A fascinante história das motocicletas Dos primeiros protótipos movidos a vapor às máquinas elegantes e poderosas de hoje, as motocicletas conquistaram os corações e imaginação dos pilotos entusiastas ao redor do mundo. Neste vídeo, faremos uma jornada pela fascinante história das motocicletas, explorando as inovações, avanços e o impacto cultural delas. Seja você um piloto experiente ou simplesmente curioso sobre a história desse amado meio de transporte, este vídeo certamente será uma viagem emocionante. As motocicletas existem há mais de um século e têm sido uma parte importante do transporte humano desde então. No início do século XIX, as bicicletas tornaram-se cada vez mais populares, mas, as pessoas queriam ir mais rápido, então os inventores adicionaram motores às bicicletas para criar motocicletas. A primeira moto é geralmente atribuída a Sylvester Howard Roper. Ele construiu uma motocicleta a vapor em 1869, que foi considerada a primeira motocicleta funcional. No entanto, é importante mencionar que esta motocicleta não era muito prática para o uso diário. Já, a primeira moto com motor de combustão interna foi desenvolvida pelo alemão Daimler em 1885. Ela tinha um motor com dois cilindros e chegava a 48 km por hora. À medida que a popularidade das motocicletas crescia, os fabricantes começaram a desenvolver designs mais avançados. A primeira Harley-Davidson foi construída em 1913 e logo foram seguidas por outras grandes fabricantes de motocicletas, como India e Triumphi. Durante a Primeira Guerra Mundial, as motocicletas foram amplamente utilizadas pelos militares e o seu uso continuou a crescer durante a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1950, as motocicletas se tornaram associadas à rebeldia graças ao filme O Selvagem, que teve Marlon Brando como ator principal. Nas décadas de 1960 e 1970, os fabricantes japoneses como Honda e Yamaha começaram a dominar o mercado com motos confiáveis e de alta qualidade, que eram mais acessíveis do que seus concorrentes americanos e europeus. As motocicletas também se tornaram populares para corridas durante este período, com a introdução do motocross e das corridas de motocicleta. Hoje, as motocicletas são mais populares do que nunca, com uma enorme variedade de estilos, designs e recursos para escolher, incluindo motocicletas elétricas. Portanto, seja você um entusiasta de motocicletas ou apenas gosta da sensação de estar na estrada, A história das motocicletas é incrível e está em constante evolução. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, inscreva-se no canal.